Tá bem, o cliente é sempre, assim, é meio óbvio que a gente vai falar, apesar da maioria das empresas não fazer, né? Então, se eu vendo, sei lá, um microfone, o cara tem que ter uma experiência legal, ele tem que, enfim. Só que empresa de serviço, a experiência do cara conta mais. Por que a experiência do cara conta mais? Porque aquele cara, eventualmente, vai renovar esse serviço de tempos em tempos, ainda mais se atende outros clientes corporativos, né? Então, se você não acompanha seu cliente, você deixa ele na mão do técnico, somente do técnico, a tendência é que você não consiga acompanhar a qualidade, a satisfação desse cara e dificilmente você vai conseguir fazer com que ele te indique para outras pessoas, se ele não tem relacionamento. Acho que tem um pouco disso, né? Pô, eu não tenho relacionamento nenhum com esse cara, por que eu vou indicar esse cara? Gabriel, indicação é um ato de confiança. Se não existe a confiança, eu não indico. E aí, o fato de você prestar um bom serviço, ele já gera esta confiança. Agora, a melhor confiança que existe é aquela que é gerada através do relacionamento. Então, por isso eu falo sempre, liga para o seu cliente, procura saber como é que foi o atendimento, se coloca à disposição dele, pede indicações. Tem aquela pesquisa, que é a NPS, que é a Net Promoter Score. Como é que dá para encaixar esse negócio dentro de uma estratégia de indicação? Então, essa técnica que o Gabriel está falando, ela é chamada NPS, Net Promoter Score, que o objetivo dela é identificar quem são os promotores da sua marca, quem são os detratores, ou seja, os promotores são aquelas pessoas que estão dispostas a falar bem da sua marca, quem são os detratores, aquelas pessoas que estão insatisfeitas e que estão falando mal, porque elas estão, porque a gente é muito mais tendencioso a falar mal do que para falar bem. Então, eu preciso saber quem são esses promotores, quem são os detratores e no meio aqui eu tenho os neutros. Como que eu identifico quem são os promotores, os detratores e os neutros? Basicamente, isso é uma técnica, e essa técnica é uma perguntinha que eu vou mandar então para o meu cliente. A pergunta é, Gabriel, de 0 a 10, o quão satisfeito você está com a Alvo ao ponto de indicá-la para um amigo ou familiar? Junto com a pergunta, eu mando as possibilidades de resposta, que são os numerozinhos ali, 0, 1, 2, 3, de 0 a 10. E a pessoa, para responder a pesquisa de satisfação, ela só vai dar um clique, ou ela vai escolher um número. Se ela falou que ela está 9 ou 10, ou seja, de 0 a 10, o quão satisfeito você está ao ponto de indicar a Alvo para um amigo ou familiar? Se a pessoa fala 9 ou 10, quer dizer que ela está muito satisfeita, e ela só não está indicando a sua empresa, se você não estiver pedindo essas indicações, porque ela está pronta para indicar. Se ela marcou 7 ou 8, ela é considerada neutro. Está nem para lá, nem para cá, ela não está nem falando bem, nem está falando mal. E com esse cara, a gente pede indicação para ele também ou não? Então, nós podemos, mas eu acho que antes disso... Tem que saber por que não é 10. Saber por que ele não está 9 ou 10. Esse é o primeiro ponto. E se você descobre por que ele não está 9 ou 10, e você resolve isso e torna ele um 9 ou 10, esse cara vai ficar pronto para te indicar.